Música 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 Amém. 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 Eu eu sou a sããã asylum lions, Muito bom, eu tentei meu filho, você não tentei meu filho, eu tentei meu filho, e você tentei meu filho e vocês tentei meu filho, você tentei meu filho. Quando eu tentei meu filho, eu tentei meu filho e eu tentei meu filho. Além disso aqui, eu tentei meu filho. Fernando, qual é uma resposta retaレta de que era uma pessoa que era uma pessoa que nos criava em um homem, O que é isso? Então, vamos lá. Jesus não pode dar uma força de luz, ou não pode dar uma causa de luz. Basta a palavra de luz e dica de luz e dica de luz. Por que ele dá uma nova graça com alegria e dica de luz. Digo, eu não tenho uma coisa. Você pode ser uma luz e dica de luz, eu não tenho uma coisa. Ora, você não tem a palavra de luz, você não tem em uma coisa. O que é o que é o que é? Umas doutrinas no livro do livro. Quando ele era de coroa, ele era umbo agentes no livro. E ele era umbo agentes no livro, mas era umbo agentes no livro, mas era umbo e não raça alguma. Kandi, mkomo, siyamanite, nzoka, mkutayu, niko unga na umu unu akwiriya kumaniko Kujirangu ungezi la weise awoneguha uga ugingo buhora Kukwima na yakunza wali nisi chani Jato nyitama unga na wale uichinete Kujirangu ungezi la weise atalimuka Ahugo ahaku ugingo buhora Kukwima na itatu nye unga na wale unisi Kuchira awali nisi huo iteka Ahugo yalikure ye kujirangu avali nisi huo itizi ganawe Mungu watu minungu nani Ungizera na chiliko hiteka Utamngizera amazakurichi ligoho Ukwa tize zina ujunga na wimani Ukwa kuchiliko hiteka nuko Nuko umucho waja nisi Awano wakakondumi ijima Kurutisha umucho Babi tewe nuko ibijo makora alibibi Kuko umunuwese uko ibibi Yanga umucho Kandi naza Naza mamucho mgo ibijo akore utaminekana Aliko uko lichukuri Niuza mamucho Ngo ibijo akore bigalakare Ko ya korewe mumana Munguwa maku nyana kabili Hanyuma ibijo Yesu ajana na vijishawo Mujuhugu chiyudaya Ati nganenavo Awati zawani Aliko yohanawe Yavati rizaga Mwari ayuno mura Ayinoni Mugufu kisiramu Kisarimu Kuko ahu Hali Amazimeshi Awanwara zaga Wakavati zikwa Ukwa yohana yari Atala shiru kwa mwanzu imbo he Awijishwa wa yohana waja Imaka Numu yuda Kukye kuyezi Kukyezi Nijisha Uwalikungenawe Hakuri chiyayayorodani Uwa Wa Hamyaka Dorinawe Yavatiza Na wanubo Sivara Musranga Yohana Awaswizate Nhaacho Nhajumuni Ashwara kuyuhuke Chireziyati hawe Chivu yungishuru Nange Murambele Murambele Wakavayuko Navuze Nyi Sinje Kristu Ahu Hugo Natungi Kukumu Hamilista Murambele Murambele Mwanyani Chenda Uwo Umujena Sanganiwe Mukwe Kandi Umuranga Yohagaze Iruhande Kumukwe Amu Mwanezes Kwani Nishukirike None Uwamuneze Yohanje Mwishri Chane Urasuhoyi Uwo Akwiliyagukuzgwa Na ho nje Mwiliyagutishwa Kukufi Uwavuya Mwijuru Niusumba Piyosi Na ho Uwamnesi Uwamnesiwe Nuwisi Nyeni Kandi Nibjavuga Nibjiesi Uwavuya Mwishuru Niusumba Piyosi Kandi Ibjaya Woyenye Nibjayumvise Nibjaya Hamina Nyamana Na Wemira Ibjaya Hamina Wemelibja Hamina Awayemeye Yuko Nukimana Ninyakuri Watumeni Imana Avuga Amagawa Mboyayu Huko Imana Itatangu Moka Umujese Nindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind atrás de nós teonds. Euhai tantas mãos vão construirITO Matete para lá. Mas o composto antes de nós... Eu fico na Apple e a pela sua vida... Neles forammos. Acela assim você conversou, Show하고 é Fila. Eu digo isso. Você é formado meu Bunu... Você é por você. Tudo��ou grande, Ele disse que ela tá com SPA, Como é que é isso na minha vida, nós vamos fazer isso, agora eu vou fazer isso. Isso é isso, e essa a gente não vai fazer isso. Isso é isso, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso ali. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. e a gente não se torna a gente para fazer isso. Quando o meu filho começou a fazer isso, ele disse que ele acabou de me dar a testar, e ele disse que ele estava lendo com a testar, ele disse que ele estava lendo. Eu já disse que ele estava levando o trabalho. Ele disse que ele estava lendo, ele disse que ele estava lendo agora, ele disse que ele estava lendo. Mas o que isso é um um bom háb flush. Eu porto muito, muito mais profundo. Eu queria falar lá para você que você recebeu, mas como você gostou que você gostou? Você gostou, eu gostou de ter um bom lirizado de vocês por cima de você. Você gostou do mundo que você gostou. Você gostou sobre isso porque você gostou do mundo antes. E quem é um bom lirado para você que você gostou do mundo inteiro. Você gostou de querer ter isso. aconselhe o trabalho de vocês. O que você deve fazer, ser falado assim, porque, a gente não me apoiar o barulho. E o espírito de nós, o senhor, que não teve essa parte a gente. O que o que sine a gente fazia? A gente fazia dito que a gente lastra a gente. Nós não vivemos com amor, não vivemos com a gente, não vivemos em nosso amor. Mas別as escondidas ou irmãs dizem se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se forar, realmente você quer ver. A gente tem que vermelha a diferença de que você está a fazer de estar ou eu não vou fazer ofendê-lo. Agora eu me continuo aqui. Essa é a vida, chegando a pessoa nessa vida, eu vou aproveitar para ver a vida dela, assegurando para conversar, Mas o joguete do corpo ainda mais sonido, por que o seja, o que os juros de fazê-lo? Mas ele pensava que ele ficava muito pegando o Cosa. Quando ele sentiu fazê-lo, ele pensava que ele estavam estudando esse corpo, mas com ele pensava que o amor estava fazendo com um banque de fazê-lo. Ele pensava que o pai pensava que ele estava fazendo fazer atenção com a Fazê-lo. Em casa com ele, ele pensava que ele estava fazendo oislagem de fazê-lo. Ele estava vivendo da vida com o sol, que ele estava vivendo, e ela estava vivendo a vida com essa vida. Essa foi uma imagem aqui. A imagem deышa, lupa que não tem um bagulho, ela estava em casa kata e enquanto ela estava vivendo com isso. Então, a imagem que era pra dizer que ela era de contas que ela estava tentando falar na verdade sobre ela. Então ela estava vivendo com a história Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Eu estou feliz de compartilhar com vocês uma palavra importante no livro de João. Eu agradeço aqueles que já pedi por nós e o leitador da passage. E então eu vou entrar direto na palavra de Deus. Nós vamos olhar para o capítulo 3 de João. E essa é uma conversa muito importante que Nicodemus tem com Jesus. A Bíblia diz que Nicodemus era um líder de João. E ele era um importante pessoa na comunidade. Ele era um homem que sabia o que estava acontecendo. E também, ele entendia que Jesus estava fazendo milagres e Jesus era um grande homem. E também, ele seguiu-se em saber que Jesus estava fazendo milagres porque não estava fazendo isso por Ele, mas por Deus. Então, Nicodemus teve essa conversa com Jesus, e ele perguntou como ele pode ser criado de novo. E isso é uma pergunta importante até hoje. Muitas pessoas estão perguntando como eles podem saber o Cristo no momento da crise. E Jesus estava disposto a dar todas as respostas e o processo de como ser criado de novo. Jesus gave him a straight answer and said that nobody can enter the kingdom of God unless he is born again. E Jesus, in this context, was talking about three things. Acknowledging that you are a sinner and repenting and inviting him into your life. Nicodemus did not understand this immediately. And he asked Jesus, how is it possible for someone to be born again? Will they go back into the mother's womb and be born again? And Jesus says, Jesus was very patient with him and continued to answer him very well. And you know, as a Jewish leader, he used to meet Pharisees who used to teach him also many godly things. But, which means that he should have known already. In himself, it would actually be a shame for him to ask such a question. But, Jesus was patient with him and told him that this bath is by water and the Spirit. It is very important for us to learn from Nicodemus his humility. To ask even the simplest question. So that we get the most powerful answers. And Jesus tells him, it is the bath of water and the Spirit. And John the Baptist had already talked about baptism and was baptizing people in his community. And he told the crowd one time when he was baptizing them that, today I baptize you with water. But there was one who would come to baptize with fire. He said, when he was baptizing them, he was baptizing them. He said, John the Baptist was preparing people to repent. And preparing them to receive Jesus. But Jesus' baptism was full of the Holy Spirit. And it was energizing Christianity. And joining us, sealing us in the family of God. So, Jesus was telling Nicodemus that this is about the Spirit. It might not be tangible. But it is in the spiritual realm, it is very, very powerful. So, Nicodemus asks again, how can it be? And Jesus responds again that through the Son of God. At this point, Jesus was actually predicting his death. And you know, Nicodemus was asking the question, and Jesus was saying, the Son of God. And Jesus knew it was him who was going to be dying for. John chapter 3 verse 16 explains it better. He says, God sent his only Son to bring salvation. He came to die for all of us so that we could receive salvation. Jesus came to give us salvation and not condemnation. He did not come to condemn us, but he came to give us life. And Jesus continues to explain to him that it is by our faith that we get saved. Through our faith, we can receive salvation and be born again. Yeah, and also John chapter 3 verse 19 to 21 talks about the light and darkness. Now, Jesus came as light into the world. Jesus came as light into the world. But the world chose darkness. And people continued sinning and did not accept Jesus Christ. And that's how they continued sinning until they killed him and put him on the cross. Jesus wanted Nicodemus to choose light from heaven. Jesus came from heaven and it was the perfect light for Nicodemus and all of us. So, Jesus, when he was baptized, of course, he continued also baptizing other people. And the disciples or the followers of John the Baptist had a problem with this. Like, Jesus is now becoming more popular than you because he's now baptizing people like you and he's even healing people. But John the Baptist explained to them and told them that for him, he also comes to follow Jesus. He came just to prepare the way so that Jesus would continue his ministry. He was to serve the bridegroom. And as maybe I can say, a best man serves a bridegroom. He was to serve the bridegroom. Yeah, when things go well, the party gets very happy. John the Baptist was not competing with Jesus. And John the Baptist wanted Jesus to be greater. So, John the Baptist did the right thing to exalt God more than the works that he was doing. He emphasizes that Jesus is above all humans. And in verse 32, it says that we should accept Jesus' testimony. It explains that it's Jesus' testimony that is better than other people's testimony. The works of Jesus are greater even today. And in verse 33 continues to encourage us that God will give eternal life to those who accept Jesus. God has placed all authority in Jesus. The heart of the Gospel is Jesus Christ. Only through Him can we get to God the Father. Only through Jesus Christ we can get eternal life. We might think that we are very good in some things. But even it is God who has enabled you to be that good. We should not be proud but we should be as humble as Nicodemus to even know more about God. Today I would like you to continue choosing Jesus Christ in your life. Putting Him as number one above everything. Above diseases. Above poverty. Above anything that we can think about. May God bless you so much. In Jesus name. Amen. So I'm going to conclude with a prayer. And I pray that God will bless you in your families. And in everything that you do. Let us pray together. Dear Lord, I thank you for this time that we have spent in this fellowship. I pray that our hearts shall continue to focus on you. May our spiritual hearts, may our spiritual ears know you more and hear you more Lord every day. And may we continue to trust in only you. Not our abilities. And not getting discouraged because of the things that we see. But let us trust in your spirit, almighty Father. Bless us this day, O God. And bless everybody who has attended this service online. And give them your grace, O Lord. In Jesus name we pray. Amen. 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 Obrigado.